Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Você sabe que é verdade Se você se for, meu coração fica pela metade Então não vá, amor A gente resolve o que for mais tarde Te falo que você sempre quis ouvir Não adianta insistir Não tem como substituir você Muito menos como te esquecer Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Amor, você sabe que isso tudo é verdadeiro Você sabe que você é meu mundo inteiro Eu não sei o que aconteceu Entre você e eu, mas Te falo que você sempre quis ouvir Não adianta insistir Não tem como substituir você Muito menos como te esquecer Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Eu tô na tua mão, não tenho opção Venho me tirar dessa solidão Obrigado.